Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional. Tô aqui fazendo a degustação da 26ª cachaça de 365 cachaças que eu vou degustar nesse ano de 2018. Tô aqui com a cachaça Santa Marta. Santa Marta é uma marca bem tradicional, antiga lá do Rio Grande do Sul, desde 1928. E ela foi comprada pela Weber House. Então, uma marca tradicional, eles mantiveram lá as tradições da produção e tudo mais. E foi agregada ali a qualidade das cachaças lá do Sul, lá da Weber House. Eles têm a manha, as cachaças são muito boas, muito suaves, muito gostosas. Então, vamos lá. Ela é uma cachaça na Grápia, madeira Grápia. É uma madeira que não é muito comum. O pessoal do Sul gosta, tem feito mais cachaças na Grápia. Mas não é uma madeira muito comum, vamos dizer assim, no meio da cachaça. Muito gostosa, muito gostosa. Primeiro aqui, a análise visual, bem translúcida. Um bom corpo, persistente aqui, as lágrimas, a boleosidade. É um amarelo, um amarelo palha, né? Um amarelo palha. Pelo rótulo aqui, ela fica armazenada um ano. Um ano. Um ano. Então, aqui ó. Pra quem tá vendo, acompanhando a série agora, já fiz aqui a minha avaliação sensorial. Essa é a ficha de avaliação sensorial que você pode baixar no link aqui embaixo. E vamos lá, vamos mudar a continuidade. Próximo é o aroma. Cara, um aroma bem diferente pras Grápias. É um adocicado, tá? Tem um adocicado. Algumas, né? O amadeirado é muito presente. Quase você não sente os aromas primários, secundários, que são aqueles oriundos da cana de açúcar e da fermentação. É uma madeira aqui que já tá bem persistente. Mesmo com um ano. Aí você pode ver aqui pela cor. Então você sente o amadeirado, tá? E as especiarias aqui tem um toque de canela. Canela e um pouquinho de baunilha. Então é uma cachaça diferente aqui. Bem diferente aqui o arominha das cachaças que a gente já fez a avaliação sensorial nesse ano de 2018. Gosto. Eu já degustei, mas hoje é sexta-feira. Vou degustar de novo. Vamos lá. Galera, sempre de preferência dois goles. O primeiro gole é aquele pra você acostumar as papilas gustativas. Que avisar pro seu paladar que vai vir aqui que você tá degustando cachaça. Que obviamente tem um alto teor alcoólico, né? Essa aqui, por exemplo, tem 38% de teor alcoólico. Cachaça é de 38 a 48, é um destilado. E, obviamente, comparando com cervejas de 4, 5, 6, 7%, tem que avisar que vai vir uma pancadinha aí de álcool. Então, vamos lá pro segundo. Cara, as cachaças do sul, ó, sempre rodam na boca, tá? Elas são muito suaves, né? Quase você não percebe defeitos de produção. Não aromas, nenhum aroma negativo. E o gosto muito suave, muito tranquilo. 38% de teor alcoólico tá ali no limite pra baixo das cachaças, né? Então, muito suave, doce, tá? Bem doce aqui o gosto. A sensação é aveludada, prazerosa. O retrogosto, ele é bem agradável, tá? Bem agradável e moderado. Moderado porque é amadeirado, né? Geralmente vai ser aí moderado. É uma cachaça muito bem feita, como as cachaças lá da Weber Hall são feitas, né? Sem baixíssima acidez, quase não se sente acidez. Mas é uma cachaça não muito complexa, vamos dizer assim. Eu, geralmente, vou dando notas por complexidade, não se ela é melhor ou pior do que outra. Já falei isso aqui várias vezes, mas eu vou continuar repetindo pra que as pessoas entendam. A nota não é uma nota que se ela é melhor ou pior. Primeiro, que é a minha opinião. E segundo, que é por complexidade. Se eu acho que tem uma cachaça que vai agradar mais a minha biblioteca sensorial por complexidade de aromas e sabores, eu vou apontando mais. Mas é uma nota 7. Uma cachaça muito boa, acima da média. A média seria 5. Então, ela é uma nota 7 aí, uma cachaça muito gostosa pro dia a dia também. Cachaça Santa Marta. Então é isso, espero que você tenha gostado. Antes de mais nada, aperta aqui pra você apertar um gostei. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comente aqui embaixo. É muito importante deixar a sua opinião. E, claro, vai espalhando aí esses vídeos para os seus amigos que gostam de uma boa cachaça pra que eles também aprendam e sintam prazer com a avaliação sensorial. Valeu? Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Tchau.